esta aí galera estamos com mais um vídeo e mais um serviço urgente reformas pode estar vendendo tive que estar tirando do reboco do muro porque o reboco já era mais de 20 anos 30 anos e estava caindo né estava oco nós temos que tirar todo o reboco descascar vocês podem ver nós vamos estar rebocando fazendo outro reboco entendeu mas está fazendo outro reboco novo e é um serviço urgente né você pode estar vendo a mãe na frente ali ó aqui ainda não foi tirado o reboco ainda entendeu não foi tirado este reboco porque ainda por causa do carro porque tem um carro que nós temos que esperar o dono do carro tirar para poder fazer nosso trabalho né só acaba arriscando o veículo então se joga ali na frente ele já estamos já com o funcionário nosso está tirando o reboco para poder fazer um reboco novo pode estar vendo né nós vamos estar fazendo o reboco e vai ficar que nem um prédio vamos colocar aquele está aqui lá também que está aqui que nem lá entendeu como está fazendo esse trabalho o reboco nós estamos tirando porque hoje está a situação de reboco está caindo tudo e é um serviço urgente né urgente reforma estamos indo com mais de um vídeo curte nossa página no facebook sele urgente reforma e nosso canal também no youtube empresa urgente reforma de pintura beleza galera e aí e aí